Eu sei que você vai gostar desse vídeo, vou te mostrar sites para você criar arquivos 3D sem modelagem, automaticamente. Vem junto porque as possibilidades são praticamente infinitas. Salve meus queridos e queridas, eu sou Oswaldo Salsão, essa é a 3D Print Academy e esse é mais um vídeo das andanças que eu fiz pelas internets lá fora, descobrindo sites, serviços, enfim, que convertem qualquer tipo de dado, informação, imagem em arquivos STL, em modelos 3D para você imprimir. Antes de começar, já te peço, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder mais nenhum vídeo, deixa o like para mostrar para a gente que você gosta desse tipo de conteúdo e já aproveitando, assiste o vídeo todo e me responde aqui, qual desses sites você gostou mais ou qual desses sites é mais útil para você? Conta aqui para mim e agora vamos para a tela. E o primeiro dos sites que eu quero te mostrar é um serviço que transforma texto em STL de maneira muito fácil e intuitiva, é o Text to STL. A primeira coisa que a gente faz aqui é clicar no Let's Start. Abre uma tela muito simples para que você primeiro escreva o seu texto, vou colocar aqui 3D Print Academy, tudo maiúsculo. Aí eu posso variar o tamanho da fonte, colocar 50, altura da fonte em relação à base, vamos colocar 20 aqui, muito bom o espaçamento das letras, vou deixar um pouquinho mais apertado. Posso também mudar, olha só, a altura da base e também o espaço da base em relação ao texto. A gente consegue trabalhar aqui com algumas formas de configuração de texto. Primeiro, texto puro. Segundo, com a base que a gente acabou de fazer. Terceiro, a letra vazada numa base, num bloco. E quarto, as letras em pé numa base, dá para fazer tipo um troféuzinho, né? Ficar muito bacana. E aí você pode também modificar a fonte. Ele está usando aqui o OpenSan, que é uma fonte meio que padrão, mas a gente pode mudar aqui, por exemplo, para essa Aldrich. Olha o que ele faz, ele já mudou aqui a fonte, ficou muito bacana. A gente pode também, vou rolar aqui um pouquinho mais para pegar alguma outra fonte. Algumas funcionam, outras não. Vamos pegar essa aqui, Monserrat. Será que vai dar certo? Deu certinho, muito bom. E existem também as variações da própria fonte, aqui no caso o Bold. E aí o que eu faço? Eu exporto o STL. Eu quero exportar somente as letras. Aí eu dou um Export. Ele vai salvar um STL. Já salvou, muito bom. Agora eu vou no meu fatiador, abro aqui e você vai ver já daqui a pouquinho a nossa letra no fatiador. Aqui no caso o Ultimaker Cura. Fica sempre um pouquinho maior, né? Mas aí eu faço o seguinte, eu coloco aqui 25%, movimento e pronto. Temos aqui o nosso texto. Olha só que bacana, nosso textinho aqui, bonitinho. Esse site é espetacular. O segundo site que eu quero mostrar é o Terrain2STL. Ele transforma o mapa, o relevo em um arquivo STL. Muito, muito bacana também. Então aqui eu tenho um quadrado que é os limites do meu arquivo STL. E eu posso inclusive aumentar esse quadrado, reduzir o quadrado de maneira quase que livre, tá? Vou pegar aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, vamos aumentar um pouquinho. Eu vou reduzir um pouco o zoom e eu vou aumentar o tamanho do meu box. Porque eu quero pegar a cidade de São Paulo e um pouco do litoral. Muito bom. E aí eu vou lá em Generate Model. Eu posso fazer isso inclusive, vamos explicar direitinho, né? Posso fazer isso aqui em qualquer lugar do mapa mundi, tá? Inclusive com o seu relevo. Isso é bacana. Ele usa inclusive o mapa de relevo do próprio Google. Então eu já marquei aqui. Eu poderia pegar, por exemplo, região de Campinas, Jundiaí. Eu posso pegar o que eu quiser aqui. Então vamos lá, Generate Model. Ele vai gerar o modelo. A gente, uma vez gerado, eu vou poder fazer o download. Ele vai gerar um zip. Sensacional. Aí eu vou lá, descompacto o zip. Vou de novo aqui no Ultimaker Cura, no fatiador que você quiser, aliás. E eu carrego aqui a peça de novo. STLs. E esse aqui. Possivelmente tenho que também redimensionar o arquivo. Prontinho. Carregou o nosso modelo. Ele está também fora de dimensão aqui. Então vamos colocar aqui 20, 15 talvez. Para poder caber com alguma folga na mesa. Aí eu movimento aqui. Muito bom. E olha só que bacana. A nossa região aqui, o relevo, né? Da cidade de São Paulo, a Serra do Mar. E aqui o litoral paulista. Lembrando, um, que os sites estão aqui na descrição, os links para os sites. Dois, isso não substitui a modelagem. Nada como saber modelar. E três, você tem que ter o conhecimento de impressão 3D para poder imprimir esses arquivos com qualidade. Você tem esse conhecimento através do nosso curso Impressão 3D Total. Somos mais de 3 mil alunos desde 2016. Desse curso que forma os melhores profissionais de impressão 3D do Brasil. A lista de espera já está aqui na descrição para a próxima turma. Quero agradecer quem entrou na última turma, que foi muito legal. Bastante gente entrou. E quem é aluno do 3D Pitch Academy tem desconto exclusivo para comprar impressoras e filamentos. Vem com a gente que você vai gostar do curso. Olha que legal que ele faz aqui. Vamos colocar já o nosso nome aqui. Vasoteste. E aí eu posso trabalhar com alguns parâmetros aqui. A altura do vaso, enfim, raio do vaso. Olha só, o número de ondas, o número de períodos que a gente tem aqui nessa onda. Eu também consigo criar aqui, por exemplo, olha só, criar um vaso com mais ondas ou menos ondas. Eu consigo fazer também aqui um vertical offset para posicionar da maneira que eu quero. Enfim, tem uma série de parâmetros super interessantes para você fazer o seu vaso aqui de uma forma quase que intuitiva. Então, inclusive, eu vou diminuir aqui a amplitude. Eu quero aumentar aqui o raio. Muito bom. E agora a gente seleciona o tipo de arquivo que quer a qualidade do arquivo. Eu vou colocar max e generator e download STL. É muito fácil. E agora eu abro aqui. Vamos lá, gerador de STL. Vasoteste. Ele vai criar o vaso. Olha só que bacana que ficou. E você pode testar algumas variações bem interessantes aqui. Você realmente consegue fazer quase que formatos infinitos. Imagino que você não consegue criar com alguns parâmetros aqui, apenas um pouquinho de criatividade. Esse é sensacional. E o próximo site é o criador de litofane automático. O 3DP.rocks. A gente abre uma imagem aqui. Muito simples também. E a gente vai abrir a imagem do nosso chefe, Ayrton Senna. Ele está aqui. Ayrtonsenna.jpg. Muito bem. E aqui eu seleciono. Olha só. Ele já fez o litofane. Eu seleciono aqui o Inner Curve. Refresh. Ele vai criar do jeito que eu quero. O litofane são aquelas estruturas em peças em 3D que você trabalha com a luz aqui. E você consegue ter uma foto, né? Dependendo da passagem de luz, a gente tem os relevos da foto. Fica muito bacana. A foto meio que se revela quando você acende uma luz. Eu vou dar o download. A gente volta para o Cura. Deleta o nosso vazinho. Abre aqui o nosso Ayrton Senna do Brasil. Carregado. E você pode fatiar. E imprimir o seu litofane. E agora eu te pergunto, inclusive. A gente nunca fez um vídeo sobre litofanes da 3DP. Tem alguns vídeos muito bons. Nacionais, inclusive. Mas a gente nunca fez o nosso. Quer que a gente faça um? Deixa aqui nos comentários. Eu quero mostrar a visão do 3DP. De como fazer um litofane de qualidade. Se você quiser, pede aqui pra gente. Último site. Vamos lá. É o CADMapper. Muito bacana. Ele não cria um arquivo STL. Ele cria um arquivo AutoCAD. DXF, enfim. E você consegue imprimir, digamos, os edifícios da região, né? Vamos pegar aqui Nova York. Então, New York. Ele vai colocar em algum lugar aqui. Inclusive, eu já até acho qual é a região que ele vai colocar. É a região aqui do Financial District. Onde a gente encontra também o World Trade Center. E aí é o seguinte. Arquivos de até 1km². Que é equivalente a mais ou menos isso aqui. Não é muito. Você não paga. Ele é de graça. Arquivos de mais de 1km². Você passa a pagar proporcionalmente ao tamanho do mapa. Mas vamos dar um preview file aqui que é muito, muito bacana. E eu posso selecionar se eu quero os prédios também. Qual é o formato que eu quero que o aplicativo aqui gere. Eu dou um preview. Olha só. Sensacional. Com os prédios aqui. Completamente mapeado. Você pode fazer, obviamente, como eu acabei de falar. Um modelo um pouco menor. Para você poder fazer de graça. E importante. Ele não salva um STL. Ele salva um DXF. Depois você faz o quê? Você abre qualquer aplicativo de modelagem. E você faz a conversão para a STL. Muito bacana também. Gostei bastante. Vale a pena pagar, inclusive, pelo arquivo que você gera aqui. Fica muito bacana. Se você quiser saber um pouco mais de impressão 3D. Vou deixar mais dois vídeos. Para você continuar maratonando. E aprendendo através dessa. Que não é uma simples escola de impressão 3D. Nós somos a 3D Pint Academy. Te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Tchau.